Vídeo dedicado a um acessório de extrema utilidade a qualquer veículo, é o tapete de borracha dedicado, específico do Corolla Cross, com as travas de segurança, o recorte dele é perfeito com o assoalho do veículo, a parte traseira, a qual vocês estão vendo agora, tem a proteção do túnel, é uma parte inteira, um tapete com uma borracha espessa, para ter longa durabilidade, é um produto fantástico. Decal 3000 acessórios, a loja tem prazer em atender.